Agora nós vamos falar aqui com o professor Luciano Ribeiro Ele hoje é um dos três Ele continua na ativa Ele vai se apresentar agora Luciano, obrigado por estar falando com a gente Se apresenta aí Fala onde você dá aula Para a gente poder começar Obrigado Obrigado, uma honra participar do canal de vocês Fábio, admiro muito você O Sandro, você já falou meu nome Hoje eu represento a academia Leice e o Maetá Com supervisão do Roker e do Roller Mas eu comecei antes, lá atrás Na escola do Pedro Emetério Então uma história bacana Porque eu já morava na Vila Mariana Em São Paulo E um dia eu voltando no trabalho Isso mais ou menos em 93 Eu passo numa rua Na Vila Mariana Ali na rua Chamava-se Cubatão E aí eu vejo uma plaquinha lá Jiu-jitsu defesa pessoal E aí um dia, uma sexta-feira Eu parei E fui nessa academia Mas não era uma academia Era um sobrado, sabe? E nesse sobrado Era dividido Ginástica e tal E numa salinha ali em cima Estava o pessoal fazendo jiu-jitsu E aí quando eu cheguei lá Tinha um cara Meio com sotaque Meio carioca assim Parecia, sabe? Paixão Marrom E aí foi que eu conheci O Aloysio Costa Filipe Foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu A equipe se chamava-se ACF na época E o Aloysio era um dos professores Da academia do Pedro Emetério Lá que ele começou criança Lá, garoto lá O pai dele já era lutador também E aí, muito amigo do Pedro Emetério E colocou o Aloysio lá Garoto 13, 14 anos Então eu conheci o Aloysio com 32 Mais ou menos Antes do Ele sofrer o acidente Então foi lá que eu iniciei no jiu-jitsu E depois, posteriormente Depois que ele se acidentou Eu passei treinando Na academia do Pedro Emetério Mas é interessante que... Pode falar Ô Luciano Vamos... Quanto tempo aí? Me fala... Vamos falar um pouquinho dessa... Né? Desse período Estava com quantos anos? Você já tinha treinado alguma coisa? Fala um pouquinho aí pra gente Não, não, não Eu gostava de arte marcial Eu tinha visto algumas academias de Aikido Sabe? Aquela... Do filme do Steve Segel Né? Então eu tinha uns 20 anos mais ou menos 20, 21 anos mais ou menos Quando eu conheci a academia do Aloysio Que é a escola do Pedro Emetério, né? Então eu tinha mais ou menos essa idade E aí você chegou a treinar lá? Você se matriculou lá? Como que foi? Não, eu cheguei na sexta-feira Ele já me... Aquela simpatia toda Né? Porra, meu irmão, caramba Vem treinar aqui Eu falei Mas que cara bacana Puxa, que legal Na segunda-feira eu já tava lá E aí é interessante Que eu sou um cara magro Eu sou um cara magro E ele já chamou pra fazer uma brincadeira E aí eu fui fazer uma brincadeira Ele falou pra fazer com um cara lá E eu fui fazer um rola com o cara E o cara pegou meu braço Ele machucou Eu falei Não, tranquilo Aí eu fui trabalhar Rapaz, com meu braço machucado Isso era numa segunda-feira Aí quando eu voltei na outra semana Pra fazer uma aula Sem compromisso Aí quando eu fui fazer uma aula Ele falou assim Agora faz com o outro lá Aí eu fui fazer com o outro cara Puxa, pegou meu outro braço Eu lembro que eu fui trabalhar Assim, meu pai falou Pô, o que você fez? Você tá machucado Não, não é nada Tava com os dois braços travados Falei, pô, é lá que eu tenho que Tem que aprender essa luta aí Que eu nem sabia o que era, né Era pouco falado, né Você não me ouvia Pô, Luciano, mas já era amarrudo Já, hein Machucou, mas falou que não foi nada Não foi nada Não foi nada É, é, já é chato Eu queria ir pra cima e tal Mas depois eu Com a tecnicazinha não teve jeito Eu falei, pô, tem que aprender Esse negócio aí E aí que comecei lá E por quanto tempo lá, Luciano? O Aluísio, ele faleceu em 98 Eu entrei com ele em 93 Não, setembro de 93 Então eu passei a ser auxiliar dele Eu virei professor Precocemente Quando ele faleceu Ele viajou pra Brólios Com a namorada E aí foi ultrapassar Uma cegonha Pegou ele As carretas E ele acabou falecendo Uma tragédia Então ele tinha me deixado Pra dar aula Pra auxiliar ele Eu já dava algumas aulas Em outras academias Era muito pouco, né Pacha preta nessa época Não tinha Que ano que era? Ele mesmo 93 Ele mesmo era marrom de jiu-jitsu Na academia do Pedro Se usava Fora da academia do Pedro Como o Marcos falou Fora da academia do Pedro Você podia usar qualquer faixa Ninguém queria usar faixa preta Então eu usava marrom Quando chegávamos na academia do Pedro Você colocava azul Se você fosse professor Você dá aula numa academia Se fosse professor da academia do Pedro A supervisão dele Você usava azul Caso você não fosse professor Ou fosse praticante Você usava a branca Uma época o Pedro fez isso Bem nessa época Eu estive lá Ô Luciano E vocês participavam de competições lá? Porque nessa época Já tinha alguma coisa de competição Sim, sim, sim Em 95 Já eram as aulas em grupo Já Aquele método já mais Já Então, mas já Mas o que me chamou a atenção Foi nessa primeira vez Eu vi ele fazendo Defesa pessoal contra faca Eu me lembro bem disso E não tinha tanto aluno Como se tem hoje, Fabio Essa academia de 50 100 alunos aí Naquela época não tinha Era 15 aluninhos só Era muito pouco Então o pessoal ficava meio ali Batendo uma defesa pessoal Repetindo uma defesa pessoal E tal E depois fazia uma luta Mas não tinha muito Esse negócio de regra Inclusive o Otávio de Almeida Colocou no Instagram dele Uma foto Da primeira reunião De arbitragem Ele trouxe o Reuler Para fazer esse seminário De arbitragem E aí está a foto do Aloysio lá Então o Jiu Jitsu Estava gatinhando aqui Com a arbitragem O pessoal não tinha Todo o conhecimento Que tinha talvez No Rio de Janeiro Ou Ou essa arbitragem Que tem hoje Entendeu? Então o lema era Derruba, passa, monta E ganha Então a gente ia Para o campeonato Para lutar Eu não lembro De uma luta minha Em campeonato Eu lutei em 95 Fui campeão paulista 96 Campeão paulista 97 E 98 Campeão paulista Aí ele faleceu Inclusive Eu tenho A revista Kiai aqui Essas revistas aqui Saia No final da revista Tem os resultados Aqui Está meu nome Certificado Mas Era aquele negócio Entrar Para finalizar Luciano Que ano Que ele faleceu Aloysio? 98 Como eu falei Lá antes Eu me lembrava Que era 96 97 Ou 98 Que eu conheci Você lembra Dessa academia Sandro Que você foi? Era uma escadinha Que subia assim? Não? Era uma academia Grande já Eu não me lembro Como é que era No bairro Que tem um pouco Antes do Parque Ibirapuera Ali É lá mesmo É na Cubatão Onde ele está falando É Eu fui lá Na Cubatão É aquela que sai Da 23 de maio E sobe Depois dali A gente Depois dali A gente foi para Aquasport Uma academia grande Nós tivemos Então Na época Que o Aloysio faleceu Então você já Você já era Auxiliar dele É isso? Já era auxiliar Já visitava A academia Do Pedro Metério Inclusive Quando eu ganhei Esse campeonatinho Em 95 Campeonatinho Primeiro campeonato Paulista de Jiu Jitsu Da federação Foi No Ginásio Ituano Lá em Itu Pelo Otávio de Almeida Que até então Tinha a federação paulista Mas não era o Otávio Ela existia Mas não como de fato Como estatuto Tudo Então E o Aloysio Me pegou Depois desse campeonato E me levou Na academia do Pedro Para fazer um teste lá E eu lembro Que estava o Cândido O Cândido lá E o Pedro chegou E aí o Aloysio Falou assim Isso aqui é um aluno meu Daquele jeito que você Falou Marrento Daí o Pedro pegou E falou assim Cândido Barriga para cima Passa a guarda dele E eu estava comentando Com o Cândido Eu tinha uns 20 anos Mais ou menos O Cândido comentou Que naquela época Ele tinha uns 40 e pouco Então um cara de 20 Assim Quando você vê um cara Você acha que é bem mais velho Eu lembro que o pau comeu Ali num cantinho Da academia do Pedro E o pau comeu E aí Agora inverte Agora você por baixo Agora você vai passar E todo mundo olhando O Pedro olhando O Aloysio olhando Então um barato As coisas que aconteciam Lá O pau comia Sem regra De passar a guarda E caindo sem quilo Segurar Eu estou olhando Para a cara do Cândido Aqui Luciano Para ver se ficou Alguma mágoa Dessa época Estou analisando Aqui o semblante dele Estou deixando você falar E estou olhando A cara dele É sentimento Às vezes ficou Alguma coisa Então eu olho Aqui Ele está com a cara Mas é legal Isso é muito legal E aí Como é que foi Você então Passou a treinar Nessa época Como é que foi Essa transição Daí eu Passei a ser Praticamente O braço direito Ali do Aloysio Numa época Onde Não era profissão Ser professor de juízo Então eu arrumei Muita encrenca em casa Não quis estudar Eu não queria Ficar na academia Eu admirava O Pedro Metério Os alunos que tinha Eu admirava o Aloysio Você já tinha outra atividade Já Você já tinha outra atividade Meu pai tinha uma empresa De tornearia E ferramentaria De mecânica Em São Bernardo Diadema Eu trabalhava Com meu pai Mas não queria Seguir isso Entendeu Então é uma puta guerra Nessa época Hoje você fala Um professor de jiu-jitsu O cara Pô Meu filho Você vai estudar Vou abrir uma academia Para você nos Estados Unidos Mas nessa época No início da década de 90 Não era E era um negócio Bem diferente Era um negócio De provar ali A luta E tal Então Eu passei a ser O auxiliar do Aloysio Nas aulas Praticamente Convivi Diariamente com ele Ali E aí Nessa viagem Ele acabou falecendo Depois do falecimento dele O que aconteceu? Você fechou a academia dele? Não, não, não Daí esse pessoal Continuou comigo na Aquasport De 98 até 2001 E onde eu vim embora Para essa cidade Que eu estou hoje Que é Registro Inclusive eu comecei Essa academia em Registro E hoje é a Deice Mais 11 anos Com o Aloysio Eu falei Pô Aloysio Tem uma cidade do interior ali Onde era Da minha família Tem um irmão que mora lá Que tal A gente montar uma academia E aí a gente veio para cá E montou E está até hoje Eu estou há 22 anos Aqui nessa cidade 22 anos aqui em Registro Quantos habitantes tem aí Luciano? 60 mil Tem bastante japonês aí Não tem, cara? Tem, tem Aqui o judô Aqui é muito forte O judô Ogawa A família Ouzogawa 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 A academia aqui Desde 1947 Ô Luciano Bom Você então Você chegou a treinar Então na 9 de julho Lá com o Marco Com o Can Aí após Aí após Após o falecimento Do Aloysio Aí eu Acabei ficando Com o pessoal da academia Aí todos os alunos Não queriam Que parasse E aí Eu fui treinar direto Com o Pedro Mas eu já ia No Pedro Emetério E tal O Aloysio sempre me levava Eu colocava na moto Lá na garupa Da moto Lá Pegava 23 de maio Da manso de carvalho Era rapidinho Então eu sempre dava um treino Lá e voltava Na academia do Pedro Era As aulas eram Defesa pessoal E luta Como o Marcos falou Então você chegava lá Você vai fazer o que? Você vai fazer aula Ou vai fazer luta? Se você falasse assim Eu vou fazer luta Então você ia pro Tatama Enrolava com quem estivesse lá Agora se você falasse Não, mas hoje eu vim fazer aula Ele falava Então vai no vestiário Põe seu kimono E a gente vai pro Tatama E aí lá no Tatama Ele te dava uma aula de Jiu-Jitsu Tanto em pé Como no chão Era isso que ele ensinava As aulas eram assim Igual o Cândido falou Então eu sempre tinha Dois, três Que já tinha feito aula E tava ali na parte da luta Então você ia pra luta Com o pessoal ali Pô, cara Que interessante Na verdade Ele te dava essa opção Então? Sim Te dava essa opção Você veio fazer aula Ou você veio treinar? Bom Então quer dizer Você chegava na Academia No 9 de Julho Do PDMETER Então Ele te dava então Essa opção ali Você quer fazer Você quer rolar Ou você quer A aula em si? Você veio pra fazer aula Você veio pra fazer aula Ou você veio pra treinar Isso quando era o aluno dele Quando Nós que éramos aluno Nós que éramos alunos Então muitas vezes Você não queria fazer aula Você veio pra treinar Chegava lá e treinava Sempre tava o Marcão Lá esperando O Cândido esperando Ficou um louco Assim Igual um tigre Querendo Querendo Machucar E aí você ficou Quanto tempo lá Luciano? Antes de você mudar Pra registro Você ficou ali Um período Quatro anos Três, quatro anos Foi de 98 99 2000 2001 É isso aí Toda terça e quinta Então eu Eu ia pra lá Fazia aula com ele Da 5h30 A 6h30 Depois pegava Um ônibusinho ali E ia pra Com a esporte da aula Até 10h da noite Foi lá que eu aprendi O currículo De defesa pessoal Porque na verdade O Fábio e Sandro O Marcos e o Cândido Podem falar por mim O Pedro Ementério Ele jamais ia imaginar Ele Acabou ensinando Pra gente Um jiu-jitsu secreto É um jiu-jitsu Hoje Que não tem Lugar nenhum Entendeu? É um jiu-jitsu secreto Porque você vai conversar Hoje com alguém Hoje que faz jiu-jitsu Ele não entende Que o jiu-jitsu Foi feito Pra defesa pessoal Pra arte Marcial Porque eu vou te fazer Uma pergunta Na rua Você vai brigar Ou você vai se defender? É claro Que você vai se defender Você não vai querer Ir pro chão Foi o que o Marcos Falou A nossa luta Ela dá opção É Por que a nossa luta É superior às outras Arte marcial Porque a gente sabe Lutar no chão E a gente vai pro chão Quando a gente quer Imagina você e sua esposa Na rua E vem um cara 20 quilos 10 quilos Mais pesado que você Você vai querer ir Pro asfalto com ele? E mesmo porque As agressões dele Vão ser totalmente Em pé Ou vai ser um soco Ou vai ser uma paulada Ou vai ser um chute Ou ele vai tentar Te agarrar Vai te botar pra baixo Então o chão O chão É uma outra opção A gente sabe Lutar no chão E por isso A gente leva vantagem Em cima do Karate Do Taekwondo Do Boc Não que a gente Vai resolver em pé Entendeu? Mas a gente vai primeiro Se defender É uma arte De defesa pessoal É uma arte Piedosa Você torce o dedo Do cara ali Você fala Vamos parar Vamos parar Não é golpe traumático Então o Pedro Ele não imaginava Que ele passou isso Pra gente E tanto o Marcos Ele continua isso Na academia dele Como eu também Na minha academia Se você chegar Nada contra Pelo contrário Eu sou muito a favor Eu competi Eu acho muito bacana A competição Faço parte da federação Também Mas se você chegar Numa academia E perguntar pra mim Pra algum aluno meu O que é vantagem 97% vai falar pra você Que não vai saber Agora se você tentar Dar um tapa Na cara de uma aluna minha Ou um soco Na cara de um aluno meu Todos vão se defender Então a gente tem Um lema o seguinte O aluno chega na academia Os pais Às vezes eu falo assim Olha aqui Aqui é o seguinte Não porque eu não quero Que meu filho compita Ou eu quero Que meu filho vá competir Eu sempre falo assim Você quer que seu filho Ele venha pra casa Com uma medalha Ou você quer que ele venha Todo dia da escola Sem ter tomado um soco Na cara Então aqui é uma escola De defesa pessoal De arte marcial E era o que o Pedro Passava pra gente Fabio Então foi lá Que eu consegui Aprender todo esse jiu-jitsu Que hoje eu consigo Fazer o diferencial Na academia Entendeu Foi com isso que Deixa eu só fazer Uma observação Eu acho que As pessoas não sabem Hoje E às vezes até alguma Isso não é por falha Não Porque realmente O Pedro Metério Ele teve aulas Só fazendo um parêntese Ele começou a ter aulas Com o Carlos Hélio Grace Na década de 40 Nós estamos falando De 1941 1942 É muito tempo atrás Então ninguém é obrigado A ser historiador E saber Mas realmente O que você está falando aí Tem a ver diretamente O Pedro Metério Acho que pouquíssima A gente sabe Que ele foi um dos Talvez Não o único Mas um dos poucos Que teve a oportunidade De ter tido aula Com o Carlos Grace Inicialmente Lá em Fortaleza E depois Com o Helio Grace Quer dizer Ele realmente Tem aquele jiu-jitsu Grace Ortodoxo Aquele jiu-jitsu Calcado Totalmente Em defesa pessoal Que é isso Que você acabou de falar aí Agora uma coisa Que eu queria saber O Luciano É o seguinte Quando você Decidiu então Ir para registro E abrir aí Uma academia Você não sentiu aí De certa forma Uma demanda De pessoas Querendo o jiu-jitsu Competitivo Só repete de novo O ano que você chegou Em registro Foi em 98 Com a Luísio 98 Quer dizer O jiu-jitsu Estava Estava em alta Dois meses Dois meses depois Ele acabou falecendo Isso Estava em alta E você não teve Por exemplo Alunos que falam Olha Eu quero competir Eu quero Você teve essa demanda Olha Eu tenho Um pensamento Assim Tem 60 mil habitantes Na minha cidade Certo 1% De 60 mil Quanto que é 600 600 600 alunos 600 alunos Deve ter Na minha cidade Hoje Uma faixa De umas 6 academias Mais ou menos Para dar 600 alunos Essas academias Tem que ter 100 150 alunos Não tem Ninguém tem Ninguém tem 100 alunos Só uma academia Grande Eu não acredito Que alguém tenha Mais de 100 alunos Um professor Só numa academia É muito difícil Isso aí A não ser Que você seja Num clube Muito grande Difícil Você chegar Então qual é a probabilidade De um cara Que trabalha O dia inteiro Cruzar com o lutador Jiu-jitsu E se encrencar Com o lutador Jiu-jitsu É mínima Então a defesa Pessoal Ela é muito importante Porque O Pedro Ele ensinava Assim O Marcos E o O Ângelo Pode falar por mim O Pedro Ele ensinava O aluno A ter segurança A ter autoconfiança Porque O grande problema Do ser humano É Essa falta De confiança Que ele tem Dentro dele A gente já nasce Assim A gente já nasce Chorando A gente já nasce Com medo Todo mundo Tem que ser o medo Então o jiu-jitsu Quando você Entra numa academia Você nunca fez nada Porque a maioria Das pessoas que entram Entram sem saber nada Nunca Eu tive um aluno Que chegou E falou Meu irmão Já sou bom pra caramba Quero competir todos Não sabia defender Um tapa na cara E um tapa na cara Fabio Tem na Bíblia Um soco Igual você comentou agora Pô ele aprendeu Em 1940 De 40 pra cá O jiu-jitsu Evoluiu Eu acho que não Porque você chega Nas academias hoje E fala assim Você se afastar Pelo jiu-jitsu Vou te dar um soco Na cara Defende Ele vai defender Ele vai defender Porque ele é um atleta Ele vai fazer isso Mas a questão não é essa A questão é o seguinte Como que você ensinaria Você campeão mundial Como que você ensinaria A sua irmã A defender um soco Na cara Você eu sei que você defende Porque você é um atleta Você vai esbojar Você vai derrubar Mas qual é a técnica Que você passaria Pra aquela pessoa ali Pra sua irmã Pro seu irmãozinho A se defender Entendeu Então aqui na minha cidade Eu fui implantando Isso aí Essa ideia De que Jiu-jitsu São pra pessoas Normais O que que é o anormal O anormal é o cara Que passa o dia inteiro Na academia Puxando ferro O dia inteiro na academia Agora o normal É o cara Acordar de manhã Trabalhar Fazer as coisas dele Depois dar um pulinho Na academia Aprender uma arte Defesa pessoal Uma luta no chão Voltar pra casa Sem se machucar Sem ficar com a orelha Estourada Sem isso Então não que seja Um jiu-jitsu diferente Nada Pelo contrário Admiro demais Assisto as competições Mas é um público É um tipo de pessoa Então é essa outra O ponto de vista Que muda tudo Isso Isso Eu acho que o problema Do ser humano Tá na insegurança Os maiores problemas A insegurança Que gera Brigas Confusões Falhas Do ser humano São iniciadas Devido a insegurança Quando eu cheguei No Pedro Metério Já conhecia o Marcos Aí o Marcos Passou a ser O que passava O programa de defesa Pessoal pra mim Aí o Pedro Vinha lá Pidar Então fazia os rolas E aí eu montei Essa academia Aqui No interior Junto com o Aloysio E aí Como aqui Eu acho que você não sabe Da América Latina A maior fábrica De tatame De palha Tá aqui em registro Olha que interessante Porque quando na primeira Imigração japonesa Eles vieram pro Brasil Eles trouxeram na meia A A O Junto Semente E o Junto Não morreu Ele deu muito bem Aqui porque é uma cidade Muito úmida Entendeu Então aqui foi a melhor E o Hélio Grace Comprava tatame Aqui O Hipson Grace Comprava tatame Na década de 60 Já Essa academia Jodou Todo tatame Saia daqui Inclusive A fábrica Tem até hoje Essa fábrica aí E aí O Hoker Em 2009 Logo após o falecimento Do mestre Pedro Ametere Em 2009 O Hoker Entrou em contato Pra comprar uns tatames aqui E um aluno meu Trabalha Trabalhava nessa 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 empresa De tatame E entrou em contato E falou que Era aluno da academia E treinava do Pedro Ametere Se puxou assunto Pedro Ametere O Hoker falou Pô, foi aluno do meu pai E tal E aí vem fazer uma visita E aí o Hoker Veio e fez uma visita Aqui na nossa academia E convidou Pra ser associado Na época O Hollywood ainda Tava no Brasil Pra se associar A Grecia e o Maitá E aí de lá pra cá Vim fazendo parte Da Grecia e o Maitá Junto com eles Lá me aproximei mais Da família Grecia Pra melhorar mais Ainda os juntidos Que legal, cara Que história interessante Você vê como as coisas Às vezes Elas parecem estar distantes Mas elas estão próximas Graças à escola Foi graças à escola Do Pedro Uma das grandes coisas Pra entrar na associação É você ter sido aluno De um membro da família Então o Pedro Ametere Ele foi Poxa Um dos melhores Lutadores da família Grecia Antes de você lutar Com o Hélio E com o Carlos Você tinha que passar primeiro Pelo Pedro Ametere Era ele E o Carson Ele e o Carson Os dois ali Foram os primeiros campeões Carioca ali Que tiveram Exatamente Então o Pedro Ametere Era assim Olha A única mensagem Que eu gostaria de falar É o seguinte Que quando o Pedro Antes de ele sofrer A doença que ele teve Essa gripe Acho que um ano antes Ou seis meses antes Ele foi convidado Pra um seminário Do Rickson Grace E ele voltou Do seminário Porque ele tinha Uma passagem de guarda Fantástica Ele pegava E juntava A perna do adversário E colocava no chão E jogava o peso dele E o professor Não conseguia tirar a perna E na hora que ele fez Isso no Rickson O Rickson Olhou pra ele E falou assim Tá em forma Hein velhinho Continua em forma E ele já tinha O que? Uns 85 Um ano antes De ele morrer Mais ou menos Então Então esse era O Pedro Ametere Enfim Acho que tudo O que eles falaram É realmente Não tem mais nada O que falar E realmente Hoje O jiu-jitsu Que a gente aprendeu É o jiu-jitsu Que não ensina mais Que é o jiu-jitsu Ligado A defesa pessoal E realmente Se a gente entra Numa academia Hoje As pessoas Não tem noção Nenhuma De defesa pessoal Elas fazem o rola Se protegendo totalmente O rosto Se protegendo O corpo E vai pulando E virando E vira de costas Etc E realmente Elas tem até Um certo Um certo resultado Mas numa briga de rua Não ia dar certo Não vai Porque até ela fazer Tudo o que ela fez Ela já teria levado Um soco na cara Se machucado E essa era A diferenciar O competitivo Da carimbia Do presementério E foi muito bom Falar com vocês E com os meus amigos Acho que é isso Legal Marco Obrigado Agora vamos passar A boa palavra Então aqui Para o nosso Só tem filósofo Aqui hoje Até Nosso Outro filósofo Aqui Falou muito bem Cândido Olá Eu vou fazer Eu vou fazer uma visita Você não me convidou Mas eu vou fazer Uma visita em você Eu estou aqui A 100 quilômetros De você Eu vou sempre em Ribeirão Nós temos um grande amigo Em Ribeirão Eu e o Sandro Entendeu E eu vou a São Carlos Pô Romeu Vou te levar lá no Romeu Queria realmente revê-lo Eu preciso Eu dei uma torcidinha no joelho Eu estou precisando Pô 63 anos Não é fácil Vocês não acreditam O tempo é uma fábrica De fazer monstro Você é um grande Tenho Torto É horrível Bom Mas deixa Eu anotei as coisinhas Que eu queria falar Que eu lembrei Uma de histórico Para vocês verem Como é que era O rigor do Pedro Com o negócio de faixa Ele era mesmo assim Todo mundo na academia Ou usava a faixa azul Porque era professor Ou usava a faixa branca Um dia Eu fui para o Rio de Janeiro Visitar um amigo E tem e-mail Falei Pedro, Pedro Eu quero conhecer O professor Hélio Eu quero conhecer o professor Não, não Você não tem que conhecer o Hélio Coisa nenhuma Não, não Eu quero conhecer o professor Por favor Me dá o telefone dele Liga para ele Ele falou Tá bom, espera aí Pegou o telefone Hélio Tem um aluno meu Que quer te conhecer Ele chama Cândido Tá bom Tá Eu dou o seu número Para ele Ele vai estar o dia Tá legal Tá legal Tá bom Tchau Pronto Esse papo Eu cheguei lá no Rio Fui para a casa De um amigo meu Aí ele me arrumou um carro Um cara que foi guiando Foi até meu filho O meu filho número 2 Aqui Fomos lá para ir Acho que era Itaipava E foi muito interessante Porque nós chegamos lá No seu Hélio Ele veio Recebeu a gente E ele tinha uma coisa Muito engraçada Que a casa dele Era uma espécie de não achar Ele tinha uma janela Ele foi na janela Assobiou Vem um cavalo Para ele agradar assim Ele tinha um cavalo De estimação O cavalo Ele dava um menuzinho E etc Falei Pois é Então seu Hélio Professor Eu vim aqui Pedir para o senhor Me dar uma aula Ele me deu uma medida E falou assim Vou dar aula não Por que professor? Você é muito forte Forte era um eufemismo Dele Para grosso Então Você é muito forte Poxa vida professor Eu sou aluno do Pedro Há tanto tempo Ele não me deixa fazer força Ele não deixa agarrar kimono Ele não deixava mesmo Ele dava bronca Como o Marco falou Aí ele me pegou Falei assim Tá bom cara Então vamos lá Você não sei o que E eu fazendo Uma mão de fada Sabe E tal Repassamos toda a defesa pessoal Com o pé no chão E tal Aí ele falou assim Defesa armada Cadê? Pô Tiraram a minha pistola daqui Acho que foi o meu neto Que pegou para brincar Peraí que eu vou buscar Aí o cara que estava guiando para mim Que eu não sabia Ele não era motorista Ele era a segurança do meu amigo Ele falou assim Peraí que tem uma aqui Puxou um 357 Abriu Tirou as balas Falou assim Só o professor é Aí ele pegou Pá Fechou Aí fez o exame lá Com arma Não sei o que Aí acabou Ele falou assim Olha aqui Cândido Então tá bom Eu te daria uma roxa Tá bom? Então tchau Me deu uma foto Autografada Eu fiquei todo orgulhoso Eu falei assim Pô, eu sou branca lá no Pedro Sou marrom lá no Betinho Eu sou roxa Eu sou feliz da vida Foi isso aí Aí tem as histórias Que o Pedro contava Lá de Fortaleza E de Pacuti Porque o lugar onde eles Ficaram muito tempo treinando Era uma cidade Que fica num lugar alto Perto de Fortaleza Chamada Pacuti E eu uma vez Conversei com o Pedro Falei assim Mas como é que você ficou Conhecendo Hélio Grace Carlos Grace Porque na verdade Eles eram de Acho que de Belém Né? É, eles estavam no Rio Eles são natural de Belém Né? Mas eles moravam no Rio Já há muitos anos Né? Então E aí Se a memória não tá me falhando Eles estavam procurando Pessoas que fossem atléticas E etc Lá em Fortaleza Não sei se foi um anúncio Se foi aquelas coisas de megafone Faixas Se foi no jornal Se conheceram na praia O Pedro era extremamente atlético Existe uma foto Que eu não sei se o Luciano tem É uma foto O Pedro era capaz de saltar no ar E bater com a sola dos pés Na própria cabeça Ele dava um pulo e fazia Batia E tem a foto dele Fazendo isso Agora, ele contou Que então alguém contou pra ele Que o Conde Coma Fazia uma apresentação Ele subia no teto do abrigo do ônibus Deitava no teto do abrigo do ônibus Rolava Caia no chão deitado Levantava Passava a mão assim E é uma coisa de dois metros e meio de altura Né? Então o sujeito tinha realmente Uma habilidade fenomenal Enfim A pegada pelas costas Que o Pedro Ele mandava a gente Pegar ele pelas costas Fala assim Faz o que você quiser Né? Então você tava lá Com o braço passado e tal E ele tava com as mãos assim E ele ficava Só pra irritar a gente Ele ficava limpando a unha assim Sabe? Como se ele estivesse Completamente desatento Ele ia se escorregando pra baixo Assim Olha Ele era realmente um diabo E era isso aí Ah E outra coisa Ele Obviamente O Luciano e o Marco Sabe Conhecem essas técnicas Muito melhor do que eu Que é a defesa Quando você tá com o adversário montado Atacando o seu pescoço E que se você Souber esgrimir Como dizia o Pedro Nessa posição Você não perde O sujeito fica montado em você Tentando te ganhar Ele não pega braço Ele não consegue te estrangular Ele não faz nada E ele acaba distraindo E acaba você saindo da montada dele Né? Isso é uma coisa que realmente É É uma questão de treino e técnica Mas é É impressionante Então é isso, Cavaleiros Muito obrigado Por me darem essa atenção toda Nunca pensei Que pudesse conversar aí Com uma turma Com esse nível histórico Né? Eu certamente sou aqui O menos graduado Mas sou o mais velhinho Né? Então Alguma coisa eu aprendi Valeu, Cavaleiros Bom Obrigado, Cândido Obrigado Difícil Mas olha só Eu vou falar uma coisa bacana Pra gente terminar E não é uma questão técnica Nada Mas é uma lição de vida Você deve saber Como um historiador O Pedro Emetério Lutou com um cara Um húngaro Chamado Anton Schupper Um cara que tinha Dois metros de altura Quarenta quilos Mais pesado que ele Ele ganhou em dois minutos Desse cara Com o Mata Leão É interessante Uma história que ele contou Pra mim Que ele ia lutar Com esse cara E a luta tava formada E tal E aí o amigo dele Falei assim É, Pedro Agora sim Você vai ver O que é bom pra você Olha o tamanho do cara Aí o Pedro Deu uma olhada Deu uma olhada Pro amigo Depois olhou pro cara E falou pro amigo Assim Dá uma olhada Na mão dele Aí quando o amigo Olhou pra mão Do húngaro Tinha um cigarro Aí o Pedro Emetério Falei pra ele Eu não tenho vício nenhum Vício nenhum Nunca me venceu E nunca vai me vencer Ele fuma Eu não acredito Que esse cara Vai ganhar de mim E aí ele falou assim Luciano Se você não beber Não fumar Levar uma vida Regrada Você vai chegar Com 50 anos Dentro do tatame Enfileirando todos Teus alunos Tô com 48 Cara Nunca me senti Tão bem Como eu me sinto hoje Mil vezes melhor Do que eu era Então essa lição Ficou gravada Na minha cabeça Se você não beber Se você dormir Se você se alimentar bem Vai chegar lá na frente Uma qualidade de vida tremenda É esse recado aí Que pô Eu não vou esquecer nunca Que o Pedro Emetério Deixou Através de uma luta aí Entendeu A gente sempre vencer os vícios Não deixar Coisas bobas te vencer Fábio Um prazer Estar com vocês aí O Sandro também Pô Sou fã de vocês Número um Valeu Luciano Fala aí então Quem quiser conhecer O Jiu Jitsu aí Do Pedro Emetério Do grande mestre Pedro Emetério Fala aí de novo Onde está a sua academia A cidade Fala aí Isso Nós estamos aqui A 180 190 quilômetros De São Paulo Curitiba e Santos A gente está bem No meio ali O Sandro Padial Não tem como Ele não passar aqui Fazer uma visita Se ele vir para São Paulo Ele não tem como É uma estrada só E a gente manda aqui A gente manda Passa quem quer aqui Então a gente está aqui Na cidade Carregando Carregando um pouco Ainda do conhecimento Da escola do grande Mestre Pedro Emetério Porque se a gente Não lembrar Daqueles que Que trouxeram A esses Jiu Jitsu Que a gente está fazendo agora Nem nós vamos ser lembrados Nem os que estão agora Vão ser lembrados Então o trabalho Que vocês fazem É maravilhoso De resgatar O nome dos grandes mestres Porque eles fizeram tudo Para que o Jiu Jitsu Estivesse como está hoje Entendeu? E se a gente não Não relembrar o nome deles Nem nós vamos ser lembrados É uma coisa Que a gente precisa ter É tradição É uma coisa Que o Jiu Jitsu Ele veio do Oriente Depois veio do Japão E a gente esqueceu Algumas coisas Então tem que ter O nome é tradição Lembrar Daqueles que já Passaram por aqui E deixaram Toda essa maravilha Que a gente está fazendo hoje É isso aí Maravilha Bom Obrigado aí pessoal Pelo tempo de vocês E Na verdade Aqui Durante esse papo todo Eu sempre digo isso Nós todos aqui Que a gente aprende mais Do que Esse aqui é para nós Quanto que eu aprendi agora Quanto que vocês Trocaram de formação Então isso não tem preço E dentro dessa filosofada toda O que eu tirei Uma grande lição de hoje É o seguinte Hoje os professores Vamos falar assim A grande maioria É uma fração Do que há um grande mestre desse O cara era quiropata Era psicólogo Era professor do Jiu Jitsu Lutador O cara era um grande mestre mesmo Então o nosso grande desafio Eu diria assim Nessa comunidade do Jiu Jitsu É a gente aumentar O nosso percentual Perante a que esses caras foram A gente precisa ser melhor A gente precisa entregar mais coisa Isso aí mesmo Obrigado turma Obrigado mesmo Obrigado Obrigado Abraço a todos Grande abraço a todo mundo aí gente Boa noite Fica com Deus aí Tchau Amém Tchau 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 Tchau